Rande, quais os benefícios que o paciente terá ao encontrar um fisioterapeuta que saiba tratar a sutura craniana respeitando a dinâmica dos biséis, atenção, anota, simplesmente quando você respeita a dinâmica dos biséis, quando você respeita a fisiologia das suturas, quando você respeita, você trabalha de forma correta e a articulação é liberada de forma rápida. Você não precisa de uma, duas, três consultas para liberar aquela articulação, não. Quando você entende como é a disposição da articulação, o seu vetor de força vai direcionado para eliminar o bloqueio articular. Caraca! E a eliminação do bloqueio articular melhora a neurofisiologia associada com a articulação e melhora a resposta neuromotora de todos os músculos associados com a região craniana.